no vídeo de hoje olá meninos do meu canal hoje vim trazer para vocês essa arrumação da minha mesa que estava uma baguncinha né eu tive que narrar esse vídeo hoje por conta do barulho daqui onde da minha região tá um barulhinho sabe e eu precisava trazer pra você entretenimento e vídeos na verdade então pra você que está chegando aqui seja muito bem vindo ao meu canal me chamo naima cedo sou nem o design iniciante e aqui eu sempre estou colocando as novidades os meus medos a minha segurança também é trazendo pra vocês a a forma de entender que nós iniciantes podemos sim errar através dos nossos erros a gente vamos acertando na verdade então é isso menina bora para mais um vídeo aqui hoje já comecei fazendo que o meu balanço que graças a deus meninas as clientes estão chegando aos pouquinhos aos pouquinhos a gente vai conquistando nosso espaço e você que está iniciando a carreira de manicure pedicure nem o design vou falar pra você não desista tá é meio que um gato pingado no início né mas vou falar pra você só em saber que as pessoas já estão começando a te procurar como uma profissional da área é tão satisfatório então é isso meninas aqui hoje eu tava começando passando o meu caderninho porque é normalmente eu coloco no bloquinho de notas né porque é mais prático nem mais rápido né no meu dia a dia acaba colocando e após o atendimento depois finalizo recebo tudo bonitinho eu passo no meu caderno e depois eu faço pra planilha confesso que eu preciso atualizar na planilha a e você que tem vontade de aprender como fazer planilha vamos fazer logo no próximo vídeo tá eu vou falar pra vocês sou totalmente leiga na situação mas eu vou fazer uma forma de poder tá compartilhando com vocês a planilha para que vocês possam tá organizando as suas finanças tá bom então é isso eu passei ali é do meu bloquinho de nota do caderno né o meu último atendimento que graças a deus eu atendi espé e mão é esmaltação em gel eu vou deixar pra vocês uma fotinha né sobre isso e também eu coloquei lá no shots tá bom vou falar logo pra vocês aí a galerinha que me segue você que tá chegando agora dá uma olhadinha lá no meu shots ajuda aí gente eu preciso bater a metade de mil inscritos no youtube tá na regra tá na regra indecisiva dos mil inscritos e você pode me ajudar se você tá assistindo deixa seu like comenta nem que for coraçãozinho mas comenta aí tá bom que eu interajo com vocês também por aqui e o meu vídeo de hoje é isso bora 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 lá para mais um vídeo de limpeza tirar sujeira bora levantar esse sofá mulher jogar esse baixo astral para baixo mesmo entendeu tira ele daí vamos lá levanta e bora para limpeza porque ó não devem desistir nunca hoje vocês olham essa mesa ainda na e nossa na e nossa que mesa legal tá tão cheia gente eu sou iniciante também quando eu comecei era tudo na minha bolsa sabe era o que eu tinha em casa e aos pouquinhos foi me abençoando fui comprando aos pouquinhos e aquilo de início a gente não tem retorno é real não tem todo o dinheiro que entra é para minhas comprinhas fui comprando aos pouquinhos aí fui colocando e graças a deus eu tô conseguindo sabe eu sou muito grata a deus por isso toda vez que eu vou limpar minha mesa eu limpo agradecendo a deus eu louvo e agradeço a ele porque é primeiramente ele foi ele que me deu o ânimo a força de não desistir nunca dos meus objetivos e nesse dia de hoje eu quero falar para você também não desista do seu objetivo ai eu não consigo ai tá tão difícil não importa vai da forma que você está entendeu se apega com deus levante a cabeça sacode a poeira e bora para cima tá bom e agora começa a ir pegando limpando a minha caixinha essa caixinha eu ganhei de dos namorados do meu esposo né e eu achei muito útil nele eu coloco alguns produtinhos aí você vai dizer o ideal para todo mundo ficar ciente né eu atendi sem pisar o descartável por questão de biossegurança com seus clientes né temos que ter todo o cuidado na verdade gente e aí organizando tudo bonitinho eu vou falar para você é tão satisfatório essa moça sabe eu confesso para vocês quando eu começo a mexer no meu espaço cara eu não gosto também é do pé curto sabe é uma sensação que não tem explicação aqui bonitinho mas será que dá eu falei meu vem aqui na estrada e assim essa moça tem que fazer as coisas com muito amor ela é minha amiga a gente fez curso de manicure juntos fazendo a unha ontem de uma pessoa porém ela não sentiu segurança de atuar na área ela não sentiu em frente e aí quando ela vai fazer o olho assim comigo olha como que as coisas tá e assim ela me põe assim muito para cima e enquanto eu fazia o pé dela eu falei não vem aí que eu vou lá e aí eu fui ali eu fiz a unha ontem de ela é abrir a minha mente sabe meu entendimento para que eu pudesse trazer algo também coloquei fibra sabe satisfatório né fiz bonitinho tudo certinho e que a minha cliente pudesse eu falei não valeu a pena eu fui tão feliz e aquilo assim é deixar ela feliz me sou mega feliz também porque a insegurança ela vai existir todo momento eu acho que a gente não deve perder essa segurança na real porque quando a gente tem uma certa segurança a gente tem um cuidado a mais nem para entregar o nosso trabalho e graças a deus eu fiz ali eu entreguei o pezinho dela a mãozinha dela e eu fiquei feliz eu acredito também que ela gostou é uma nova cliente né creio que logo logo saímos novamente aí cuidando novamente dos seus pés das suas mãos isso tem me deixado muito feliz sério satisfatório demais mas é isso gente e aí não não desista tá você que tá iniciando é muitas pessoas vêm com palavras negativas né para nós ai não vai ter retorno até mesmo nós mesmos paramos para o meu assim tanto investir tanto retorno não chega mas assim não é do dia para a noite sabe eu tô começando a entender isso eu me formei é eu me formei no ano passado no meio de junho e eu vou falar para vocês comecei a ter cliente agora no final do ano tá e assim não acho ainda cheia não eu atendi pouquíssimo empingadinho sabe mas eu sou grata por isso sou grata entendeu é no final do ano infelizmente uma bobeada minha eu acabei derrubando a minha caneta tanto que eu fiz um vídeo um vídeo anterior que não assistiu a olhada aí no vídeo anterior durante o procedimento eu tinha feito um alongamento de mão e acabou caindo no chão de ponta ela infelizmente além de eu perdi a broca e perdi a caneta aí você fala na e por que você levou para consertar meu fiz os cálculos não compensável consertar a caneta entendeu e aí eu não quis comprar a caneta porque eu com medo de comprar a caneta errada que esse motor ele é diferente né como vocês virem em cima da mesa quem não viu também tem um vídeo lá eu apresentando meu material né que eu tinha comprado e eu falo sobre esse motor que é 3 em 1 e aí então assim ele é diferente entendeu eu não sei quem souber aí se é compatível as canetas no caso eu não sei eu não sabia e eu fico medo de comprar e não dá certo e aí para arrumar minha caneta desse motor ficaria 90 reais para mim levar tênis era mais 10 reais para ir voltar seria R$100 sendo que no aplicativo lá no shopping estaria R$105 um motor porquinho foi o que eu fiz mexendo porquinho tem um vídeo também falando sobre isso e é isso menina no vídeo de hoje espero que tenham gostado e trazer para vocês a minha limpeza da minha mesa aqui aqui como eu já falei já em outros vídeos né que a minha região ela tem muito pó né por conta que a rua aqui do fundo é passo ônibus então assim faz muita poeira aquele poeira preta né e resumindo tá é né aquela limpeza que eu faço ali eu lembro com um veja depois eu venho com álcool 70 e organiza tudo certinho e o vídeo é isso espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo beijo que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo beijo